E hoje eu tô aqui pra comentar com vocês o episódio especial dos Bon Prey no 7 Project. Eu tava super ansiosa pra assistir, mal podia esperar pra sair. Então eu vou contar pra vocês aqui tudo o que eu achei desse episódio especial. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Olá, meu nome é Camila e hoje estamos aqui para comentar mais um episódio do 7 Project. Eu fiz um vídeo do primeiro episódio desse projeto, que foi com o Word e o Santa, que chamava How Do Be My Love, tá aqui no canal, vocês podem procurar pra assistir. E aí agora, hoje eu tô fazendo um review do quarto episódio, que é com os Bon Prey. Eu tava esperando ansiosamente pra assistir esse episódio, que chama Once Upon a Time. Eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo tudo o que eu achei desse episódio. Bom, vamos lá, pra quem ainda não assistiu, onde vocês podem assistir? Tem de fonte oficial no YouTube, vocês podem procurar por Once Upon a Time, podem procurar pelo nome do estúdio, que é o Abisabe, enfim. Vocês vão encontrar aí pelo YouTube pra assistir, com legenda em inglês. E se vocês quiserem com legenda em português, provavelmente algum fã sub aí brasileiro vai estar legendando pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá, vou fazer uma sinopse aqui pra quem não assistiu. Essa história, ela é bem vida real, assim. Eu senti que as histórias, as duas que eu assisti, né, desse projeto, são bem vida real. E conta a história do Balun e do Mac. Os dois se conhecem na faculdade e eles começam a se dar bem logo de cara, e se tornam muito amigos, e depois eles começam a namorar. Só que tem uma grande questão aí, porque o Mac, ele não tem família, ele não tem ninguém, então, por mais triste que seja, né, ele não tem família, não tem ninguém, ele não tem nenhum tipo de cobrança. Enquanto que o Balun, ele vem de uma família extremamente tradicional e problemática, ele é o irmão mais velho do Ozone, que é o personagem do Earth, no primeiro episódio desse especial. Tá tudo interligado, as histórias, pelo que eu tô percebendo. E já no primeiro episódio, a história é que mandaram o Ozone pra um colégio interno. Eu já naquele episódio, achei que a família dele era um pouco problemática por ter feito isso. E aí, agora, assistindo esse, eu tive certeza absoluta que ambos, né, vêm de uma família problemática. A história começa com o pai descobrindo que o Ozone é gay e tem um namorado, né, ele fica extremamente irritado. E o Balun chega em casa e pega essa cena, ele vê o pai descendo a lenha no irmão mais novo dele, fazendo o Ozone sentir como se ele não fosse digno, né, como se não fosse um bom filho que estivesse fazendo aquilo pra acabar com a vida deles, como é que eles iam falar pros amigos deles que o filho deles é gay. Mas eles não sabem que o Balun também é gay, né, eles só sabem do... descobrem ali do filho mais do meio, né, que é o Ozone. E aí, ninguém sabe até então, né, o relacionamento dele, ele é secreto, o relacionamento que ele tem com o Mac, é secreto, ele não fala pra ninguém, justamente porque ele sabe, né, a família da qual ele vem. E, por enquanto, assim, até tava tranquilo pro Mac, o Mac tava de boa com esse relacionamento secreto dos dois, mas aí chega num ponto que ele não quer mais. Tudo que ele tenta fazer, tipo, até colocar a mão no cabelo do Balun, ele já fica, tipo, nervoso assim, ai, não faz isso em público, as outras pessoas vão ver. Então, ele é muito preocupado com a imagem dele e ele não quer que as pessoas descobram, provavelmente por conta desse histórico familiar, né, da repressão que tem em casa. Então, ele se sente muito fechado e ele não quer que ninguém saiba das coisas dele. E aí, esse acaba se tornando um problema, porque o Mac chega num ponto que ele quer fazer coisas normais de casal e não pode, porque o Balun tem pavor, né, ele não quer que ninguém saiba. Então, começa esse grande conflito entre os dois. E aí, a história, basicamente, gira em torno disso, de eles verem como que eles vão, né, resolver essa situação, como que eles vão lidar com isso. É um especial curtinho, só de uma hora, então, se você não assistiu, eu vou parar por aqui, não vou te dar spoiler, vai lá e assista, e depois você volta aqui pra conferir minha opinião geral, daí, na parte com spoiler, tá bom? Bom, gente, e aí, o que que acontece? Depois, eles têm a briga, né, rola uma briga entre os dois, quando o Balun joga na cara do Mac, que ele nunca ia conseguir entender ele. Aí, acontece uma coisa que não sei, não entendi porquê, que é aquela cena que ele vai beber, e aí, ele encontra a menina lá, amiga dele, que era afim dele. E eu não sei porquê diabos eles se beijam, não entendi porquê rolou essa traição, foi completamente desnecessário pra história, não entendi o que que isso agregou, foi, enfim, não entendi a escolha de fazer isso, eu achei que não precisava. E aí, depois, a gente descobre que o Mac foi até a casa do Balun e viu a cena na qual ele tava chorando nos braços do Ozone, pedindo conselho, né, se abrindo sobre a sexualidade dele, sobre, né, o relacionamento dele com o irmão mais novo. E aí, acho que isso pesou bastante, né, pro Mac, ele ficou achando que provavelmente ele tava estragando a vida do Balun, né, causando mais problemas pra ele do que qualquer outra coisa. E aí, ele decide ir embora pra estudar nos Estados Unidos, na bolsa que ele conseguiu. E a gente tem a cena final, que o Balun descobre todas essas coisas, e vai atrás do Mac pra tentar resolver. E a história acaba assim, e aí depois tem uma parte extra, né, mostrando que os dois ficaram juntos e que tudo ficou bem. Mas, não sei, gente, eu não gostei muito desse final. Eu achei que eles criaram uma história muito grande e resolveram muito rápido. A gente teve conflito, basicamente, até o final do episódio, e aí depois tudo foi resolvido muito rápido. E se estiver mudando a luz do vídeo, desculpa, tá? A claridade hoje tá bem louca, tô cada vez deixando ele mais escuro. Então, assim, não é que eu tenha achado ruim, eu achei bom, eu acho que os atores, né, o Balun e o Prane, eles têm uma química maravilhosa. Eu adoro os dois, eu acho que nesse, no quesito de roteiro, assim, eu achei que a história foi boa, foi bem desenvolvida, era proposta, né, era ser uma história triste, realista, e realmente foi. Só achei que o final ficou muito corrido, e, assim, realisticamente falando, seria impossível que as coisas se resolvessem tão fácil, e eu acho que precisava de mais um episódio, assim, pelo menos, pra gente resolver isso, não só pros dois, como pro Ozone também, porque, né, o pai, deu a entender que o pai dele é bem homofóbico, então, não vai ser tão fácil pra ele simplesmente aceitar, né, a sexualidade dos dois filhos dele. e não dá pro Balloon e pro Mac ficarem o resto da vida se escondendo, assim, em algum momento, eles vão ter que encarar a realidade, o pai deles vai ter que saber o que que tá acontecendo, e é todo um processo, né, eu entendo que seria impossível falar disso numa série que são episódios especiais de uma hora, claro, não tem como, mas, assim, gostaria de ver o desenvolvimento disso, pra onde que isso tudo, e aí eu achei essa dinâmica familiar interessante, mas, enfim, então, assim, eu achei que o único defeito pra mim foi esse final muito corrido, e aquela cena de beijo com a menina que não tinha necessidade nenhuma de acontecer, de resto, eu gostei bastante do episódio, eu achei que esse especial foi bem legal, e vocês, o que que vocês acharam? Vocês já assistiram? Contem pra mim aqui embaixo, se vocês gostaram desse, se vocês gostaram de algum outro mais do que esse, eu não assisti todos, só assisti o 1 e o 4, né, e acho que eu gostei um pouco mais do 1 do que do 4, eu acho que a história foi melhor desenvolvida no 1 do que no 4, eu fiquei tanto com essa sensação, assim, no episódio 1, de que ficou tudo muito rápido, sabe, o ritmo no final até que não foi tão rápido, assim, eles meio que resolveram as coisas num bom passo, até, não sei, eu achei o 1 um pouco mais razoável nesse aspecto do que o 4, enfim, contem pra mim aqui embaixo o que vocês acharam, e futuramente eu vou estar voltando aqui para falar de mais algum especial aí do Seven Projects, se tiver mais algum aí que eu fique interessada em assistir, tá bom? Um super beijo pra vocês, então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.